Olá amores, hoje o passeio é aqui, vamos conhecer a Ilha do Pelado com a minha família ao aniversariante, o Alex. Olá! E o passeio é JV Ilhas, ok? Telefone aqui, entre em contato que vocês vão amar. Vamos junto, tá pago? Oh, mitinhas, difícil, olha só, olha, olha a cunhada me tirando foto, eu e o humano fazendo vídeo, ó, tá pago, não tá? Nossa! Nossa! Delícia, né, Cunhada? Eu tô me cagando aqui, gente, olha aqui como eu tô segurando. Então, agora você dá um beijinho aqui no rosto da tia Mônica, tá, Maria? Maria, dá um beijinho no rosto da tia Mônica. Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Mônica Meio. Se inscreva, comenta, compartilha e deixa o teu like, ok? Hoje aqui na Ilha do Pelado, né? Tá uma maravilha. Beijo, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Vixe, tchau. Com ... Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. A gente tem um salado todo. A gente tem um plástico. Só um salado de 50 reais. Mas às vezes dá uma brinçada. Ela já dá uma brinçada. Ela só põe uma brinçada. Ninguém mandou um plástico para comer. Aí é porque... Nem veio uma folha de bananeira para poder... Bota um pouquinho de sal. Mas a esposa escolhe. Escolhe bem, tá? Não, mas eu para a ajuda da Mônica. A gente está combinando isso tem três semanas. Verdade, cunhada. Falou tudo. O fogo, vale a pena. Escolhe a poupa, não é? lleras... Não. É. Quase a poupa. Foi, irmão. Oi! Olá, é cunhada. Alex? Maria? Ai Ai, esse banho delicioso que eu tomei. Você dispensou o meu churrasqueiro? Por quê? Como é que você dispensa que o meu churrasqueiro foi dormir? Que bem, que bem? Ah, já ganhei de sono. Ai gente, não botamos refrigerante pra gelar? A Mônica já colocou. Colocou a Mônica? Mônica Colocou a Mônica Colocou, Abigail. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma